Cultivado de norte a sul do Brasil é uma fruta bastante popular, com um sabor único que chama a atenção. É muito usada na confeitaria e é considerada a fruta dos enamorados. Famoso, bonito e saboroso. Você que é amante dessa fruta, sabia que pode cultivar em casa? Pois é, minha gente, é prático, mas requer atenção e alguns cuidados. Quem nos explica como plantar em casa um morango é o paisagista Carlos Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Biane. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aí. Que maravilha. Me chame quantas vezes quiser. A gente gosta, viu? Porque o povo aqui adora jardinagem. Imagina ainda ter morango em casa? Sim. Qual que é a época do morango? A época do morango é agora, né? De você plantar ele agora, na verdade. De plantar ele agora. Isso. Pra lá, pra outubro, a gente poder estar colhendo um bom fruto, né? Então, essa época do morango agora em abril, maio, já é uma época pra você começar a fazer o plantio do morango pra colher mais lá pro fim do ano. E é uma fruta que gosta mais, assim, do clima mais ameno mesmo? Então, o morango, pra você poder cultivar, você tem que cultivar ele no sol pleno. Sol pleno. Sol pleno. Não é uma planta que gosta de local que pega muito vento, tá? E ele também não tolera geada. Então, naquela época muito frio, local contém muita geada, né? Se você plantar, não vai dar muito certo. Então, é uma planta que, assim, é fácil o cultivo, mas tem algumas coisinhas que a gente tem que ficar ali de olho pra poder ter um bom fruto. Quando a gente quer, ah, quero plantar morango na minha casa, qual que é o meu primeiro passo? O primeiro passo pra toda planta que a gente vai cultivar é escolher, primeiro, um bom vaso, né? Porque a planta se, de repente, ó, a gente tem dois vasos aqui que a gente tá plantando ele. Mas se eu planto um morango num espacinho desse aqui, eu não vou ter espaço pra ele enraizar, tá? Então, na hora de você escolher uma boa muda de morango, vai numa floricultura, vai num seagéspio da vida, escolhe primeiro uma boa muda. É verificar o quê? Qualidade, ó, você vê que tá verdinho, não tá com patógenos, que é fungo, alguns insetos sugadores nele. É importante a gente verificar isso, tá? E ter um espaço, ó, como vocês estão vendo aqui, pelo menos aí de 15 a 30 centímetros pra um bom enraizamento da planta. Ah, pra ela ter um espaço pra ela poder enraizar. Sim, toda planta a gente precisa, como tudo na vida, ter uma boa base, né? Então, isso aqui vai ser a base pra minha planta desenvolver e depois dar um bom fruto. Então, quando a gente pega aqueles caixotinhos, é bom ser um caixotinho mais altinho. Exatamente. Se a gente for plantar, escolhe um vaso pra que você tenha um bom enraizamento. Aqui, por exemplo, já tá suficiente pro morango. E na hora de plantar ele, o ideal é colocar aí uma mudinha no máximo por vaso. Por vaso. Isso. Isso a gente cultivando ele em casa. Quando a gente cultiva ele numa horta, em grande escala, o pessoal coloca vários ali, né, na horta. O ideal é manter um espaçamento de 30 a 40 centímetros de cada mudinha. Então, ele precisa de um espacinho bom entre um e o outro. Exatamente. Por isso que no vaso, nós vamos colocar apenas um, pra que ele possa crescer ali e conseguir dar os seus frutos, né? Boa. E a segunda parte muito importante é a escolha do substrato. Do substrato. Isso. Você já aprendeu aqui, quando a gente falou do abacaxi, que não pode ser só a terra preta. Verdade. Né? Nós comentamos sobre essa situação. Aqui, por exemplo, pro morango, a gente tem que ter um substrato que ele vai ser rico em matéria orgânica. Ahn. Tá? Mas quando a gente irrigar, é importante isso pra qualquer planta, né, até pro pessoal que tá em casa, ter uma boa irrigação, né, no vaso e uma boa drenagem. Então, quando eu molhar o morango, embaixo tem que escorrer bem a água. O morango, ele gosta de local úmido, mas não encharcado. Hum, tá. Tá. Então, e quanto, como que eu faço a rega dele? A rega dele, a gente indica de tá regando de um a dois dias. Um a dois dias. A regra do dedinho é aquela essencial. Dedinho na terra pra verificar se tá úmido. Como eu te disse, ele não gosta de encharcado. Então, verifica se tá úmido. Se tá úmido, ok, não precisa molhar. Mas como a gente fala que o morango precisa ser cultivado no sol pleno, até mesmo pra ele ter mais folhas, um fruto melhor, é importante a gente verificar ali se não precisa ser molhado mais vezes. Então, às vezes, até todo dia é importante você tá molhando o morango. Tá molhando o morango. Porque daí fica no sol, o som vai secando mais rápido, né? Sim. E principalmente, assim, o substrato, ele é bem drenante pro morango. Então, se a gente colocou a água, ele vai embora, né? Vai só umidificar. Então, é importante sempre verificar. Por quê? Se você molhar demais, ele vai apodrecer. E se você molhar menos, isso pode acontecer dele morrer também. Então, é sempre importante a regrinha do dedo, né? E verificar sempre aí, de dois a um dia. Mas, dois dias aí, normalmente, o pessoal molha a cada dois dias. E quando tá muito quente, na época do verãozão mesmo, assim, molhar todo dia. Todo dia. Aí, a gente vai colocar aí. Depois, viu o substrato, viu o vaso. Agora, eu vou pegar a minha muda. Isso. Escolhi a muda, né? E vou colocar como é que a gente planta ela. Exatamente. A gente já separou um vasinho aqui pra você, já com substrato. Aqui, ele já tá com drenagem, tá? Tá com dois dedos de dreno. Ah, é legal. Isso. Você pode usar uma argila, pode usar um isopor, tá? Isopor quadradinho ali, bem picadinho. Coloca uma mantinha depois por cima pra terra não misturar com a drenagem do vaso. E aí, é simples. Você vem aqui, ó. Pega a mudinha. Quer plantar você? Vamos. Você vem, dá uma boa abertura aqui. Ah, abertura aqui. Isso. Colocou. Coloquei. Não precisa apertar. Então, na hora que você colocar ele aqui, você pode soltar ele. Aí, a gente volta o substrato aqui. Ah, senão eu vou machucar ela, né? Sim. Você vê que eu já separei um pouquinho pra gente completar ele aqui, ó. Então, a gente completa. Nenhuma planta é bom você ficar apertando muito. Não pode. É, porque assim, você vai comprimir muito ali esse substrato e vai apertar. Mas a gente escolheu um bom substrato, então não vamos ter esse problema. Na hora de encaixar a muda, você pode, sim, dar uma leve apertada, sabe? Apertadinha. Isso, aperta aqui um pouquinho. Por quê? Na hora de você molhar, não ficar tirando o substrato ou até mesmo jogando pra fora do vaso. Boa. Tá bom? Eu plantei aqui. Quanto tempo vai dar morango? De dois a três meses, mais ou menos. Você vai começar a ver os frutos, tá? Na hora de colher o morango, é importante ele estar assim, ó, bem madurinho. Ah, e esse a gente pode comer o primeiro ou não? Pode. Pode? Porque tem fruta que às vezes eles falam que não é bom comer a primeira, né? Não. É porque assim, como a gente vai cultivar ele em casa, normalmente vamos usar o quê? Uma adubação mais orgânica. Não vamos usar um agrotóxico, tá? Então, é um produto que a gente tá cultivando em casa pro nosso uso. Então, é bem tranquilo. E também, quando você compra no supermercado, normalmente ele já vem ali curado dessa situação de agrotóxico, algumas outras coisas. Então, pode sim comer, não tem problema nenhum. Boa. Léo, tem uma perguntinha pra você. Tem, eu tenho uma perguntinha. Antigamente, o morango dava só em uma época do ano, né? Era uma guerra, tinha que correr pra comprar morango, normalmente no final do ano. Hoje em dia, a gente consegue ter morango o ano inteiro. Essas estufas que a gente vê por aí, pelo interior, elas conseguem controlar essa temperatura, enfim, a umidade, a temperatura, pra que fique uma constância, que a gente consiga ter morango o ano inteiro? Sim, a gente consegue sim. Até mesmo por isso que não só o morango, mas várias outras frutas, né? Além de ter a temporada dele, né? E tem os temporões que o pessoal fala, né? Como, por exemplo, a jabuticaba, que dá às vezes o ano todo. Então, é isso mesmo. É controlado numa estufa. Por que que a planta, normalmente, na época do verão, né? Primavera e verão, que a gente tem mais tempo de luz durante o dia, são a época que as plantas ficam mais bonitas, dão os maiores frutos, enfim. Então, por isso que a gente consegue ter morango em outras épocas do ano. Hoje em dia, tudo é controlado, né? Consegue simular pra planta que tá ali naquela época do ano. Então, por isso que produz. O que acontece é de encarecer muito. Quando a gente compra uma caixinha de morango lá em novembro, a gente paga 3 reais no supermercado. Hoje a gente tá pagando 10, né? Isso, é verdade. Então, a quantidade diminui e o preço vai lá em cima. Aumenta. Quantos morangos podem dar, por exemplo, ali? Isso depende muito do seu cuidado, né? De uma boa adubação, de um bom tratamento ali, se você observar, por exemplo, a gente sempre fala, ó, aqui você pode ver, não sei se vocês conseguem mostrar, mas a gente tem uma folhinha que já tá seca, né? A gente sempre indica, tira essas folhinhas secas, tá? É importante no morango. Tira as folhinhas secas, as folhinhas que tiverem meio doentinhas, pode tirar também. Parte importante também, não ficar deixando a folha pegar no substrato. Isso traz fungo pra planta, né? Vai apodrecer ela. Então, não deixa ela cair daqui, né? Exatamente. E ponto importante também pra cultivar o morango, é você não deixar o fruto pegar no substrato, tá? Quando a gente vê eles em hortas, né? Em grande produção, o pessoal põe um plástico embaixo. Põe um plástico embaixo, é isso mesmo, eu tava tentando lembrar. É, é um plástico pra o quê? Pro fruto ele não encostar no substrato, porque o substrato vai estar sempre úmido. E o morango, ele é bem frágil, né? Então, se ele tiver contato com o substrato, ele pode apodrecer. Então, se você tá cultivando em casa, o que você pode usar é uma palhinha seca, né? Casca de pinos também. Ou, ah, Carlos, eu não tenho nada disso, pode usar também um plástico. Pega ali onde tá os morangos, coloca um plástico, forra bem ali, pra que o morango, ele não tenha contato direto com o substrato e não venha apodrecer. Que legal! E respondendo sua pergunta, pode dar até 10 morangos aqui, de repente, num pezinho. Ah, é? Nesse aí daria também? Pode, pode sim, num pé, dá vários. Agora, nós não estamos numa época muito boa, então foi difícil a gente trazer uma muda já com o produzinho dos morangos. Mas num vaso como esse, os moranguinhos vão ficar todos penduradinhos aqui. Que legal! Pode dar bastante. E se eu moro num lugar longe, longe não, frio, por exemplo, agora no inverno, eu posso cuidar do meu morango? Eu quero tentar ter um morango. Eu posso colocar uma redinha, alguma coisa em cima dele? Sim. Como eu falei, o morango, ele é pra sol pleno. Então se eu cultivar ele dentro da minha casa, vai ser... Não vai dar certo. É, não vai dar certo. Mas, poxa, tô vendo que hoje tá um dia frio. Vai agiar, por exemplo. É, o bicho vai pegar a noite, vai ficar aquele frio, o que que eu faço? Eu recoro os meus morangos pra dentro de casa, deixo eles quietinhos num lugar que não vai ter problema. E amanhã eu retorno ele pro sol. Só pra dormir? Exato. É, tira ele pra dormir. Só tira ele pra dormir, minha gente. Boa! Porque geralmente em lugares que tem muita geada, né? É mais do final do dia pra noite. E no outro dia, geralmente acorda aquele solzão bonito. Então só tira ele pra dormir. E quem tá produzindo em grande escala, né? Pra vender, de repente, o pessoal às vezes descobre, sabe? Coloca uma lona por cima pra que a geada da noite não venha cair e trazer doença ou apodrecer os frutos. Já deu o meu morango. É, mas eu tenho uma vizinha que quer muito uma muda. Como é que eu dou uma muda pra ela? Então, o ideal do morango, né? É você já comprar uma mudinha na floricultura e já dar pra ela. Porque o processo vai ser muito mais rápido, né? Ou você pode tirar as sementinhas do morango, tá? Se acaso a gente fosse plantar ele aqui, deixa eu tirar essa mudinha pra você ver. A gente poderia ter a sementinha dele. Pega a sementinha, abre um buraquinho aqui de meio centímetro, coloca aqui de duas a três sementinhas, molha direitinho, aliás, fecha direitinho, deixa úmido e logo, logo a gente vai ver nascendo aqui as folhinhas do morango também. Que belezinha! Mas fala pra sua vizinha, ir na floricultura e comprar uma mudinha. E compra uma mudinha. É, que o processo vai ser mais rápido. Você dá de presente pra ela? Dá uma mudinha de presente, ótimo. E depois que der o morango uma vez, ele vai dar outras vezes? Sim, você vai cuidando ali dele, ele vai continuar dando os moranguinhos ali. Tá. É bom sempre fazer as adubações, né? Então durante aquele período ele vai dando vários morangos. E sempre ficar verificando em relação à adubação. Se o morango ele tá ficando muito esverdejado, não tá ficando madurinho, pode ser falta de nutriente. Ah, naquele que nasce verdinho e não fica vermelho de jeito nenhum. Exatamente. Então as adubações são muito importantes. Hoje em dia a gente tem os NPKs da vida aí, que são os adubos mais comuns, mas ele não tem muito nutriente. Eu sempre falo de um adubo que é o Super Garden, porque o Super Garden ele é bem completo. Tem todos os nutrientes, tem bactérias pro solo, tem matéria orgânica, tem tudo. Então hoje em dia a gente usa um adubo pras frutíferas, que se chama Super Garden Frutas. Você coloca e ele vai dar uma nutrição completa pra sua fruta que tiver ali. Adorei, adorei minha gente, adorei. Você volte mais vezes que a gente gosta de aprender isso. Como é que a gente tem a nossa frutinha em casa, a nossa hortinha em casa. Fique sempre à vontade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e convidando mais uma vez o pessoal pra seguir a gente na rede social lá. Com certeza! Ó, pode falar, você pode falar. Profissão Jardineira, é isso? Isso, o canal é Profissão Jardineira, a gente tem o canal no YouTube e também tem no Instagram. E aí lá tem dicas de áreas, de jardim, de planta, de tudo que você imaginar que envolve esse universo das plantas. E eu respondo todo mundo lá, se tiver dúvida aí com a sua plantinha, pode mandar que a gente tá sempre respondendo, vai ser um prazer. Adorei! Arroba Profissão, Profissão Jardineiro. Isso, aproveita, tanto no YouTube quanto no Instagram. Fala que viu ele aqui no Santa Receita pra ele ficar feliz e voltar, combinado? Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Prazer foi nosso. Fala, dropa e...